O que foi a luta armada no Brasil? A chamada luta armada no Brasil durante o regime militar foi bastante pequena, não teve uma grande expressão, embora tenha se tornado quase que um fato emblemático daquele período. Quando se fala em ditadura militar, automaticamente se lembra dessa chamada luta armada. Eu chamo de ações armadas e foram muito violentas. Foram uma opção violenta da esquerda revolucionária, basicamente caracterizada por assaltos a banco, sequestros de diplomatas e alguns atentados à bomba contra quartéis. Essas são as ações armadas urbanas da esquerda revolucionária. Por que essa esquerda optou pela chamada luta armada? Optou, e isso vinha sendo uma discussão no interior da esquerda, no interior do comunismo. Havia algum tempo, desde a Revolução Cubana, 58 a 61, essa discussão se punha no contexto da esquerda, possibilidade então de se fazer a chamada Revolução Comunista por meio das armas, que tinha dado certo em Cuba. Havia também outros indicadores que estimulavam esse debate, como as ações dos comunistas na Guerra do Vietnã. Hoje parece muito estranho que alguém tenha optado pelas armas naquele momento. Mas é preciso considerar a conjuntura histórica, sobretudo a vitória da Revolução Cubana. Ainda assim, essas ações foram violentas e a esquerda que optou por essas ações pagou muito caro, porque foi presa, foi torturada, quando não morreu, foi julgada por tribunais militares que impuseram penas excessivas. Então, essas pessoas foram condenadas, presas, às vezes mortas, quando não mortas, julgadas. E é preciso lembrar que o Estado brasileiro tinha todas as condições para se contrapor a essas ações violentas da esquerda por meios legais. Não precisava ter recorrido à tortura, não precisava ter recorrido ao assassinato para combater a luta armada, até porque eram grupos pequenos, inexpressivos, se comparados, por exemplo, com a luta armada que houve na Argentina, essa sim, muito mais expressiva. Então, essas ações eram ações terroristas? Não me parece que essa expressão seja mais adequada. Essas ações armadas resultaram, sobretudo, do crescimento dessas organizações que conseguiram, depois de 1968, recrutar uma porção de estudantes universitários frustrados, porque em 1968 houve os protestos estudantis e no final de 1968 veio o AI-5, de modo que a frustração dessa juventude universitária acabou servindo para engrossar essas organizações revolucionárias. Quando eu pergunto para muitos dos que sobreviveram das ações armadas, se eles eram comunistas, eles me dizem, não, professor, eu não era comunista, mas depois do AI-5 não havia mais o que fazer. Então, eu fui para a clandestinidade, eu fui para as ações armadas, mas eu propriamente não era exatamente um comunista ideológica e doutrinariamente falando. Então, as ações armadas no Brasil, embora tenham tido uma dimensão reduzida, se tornaram, talvez, no fato mais conhecido, na medida dessa violência da repressão do Estado brasileiro, que certamente exagerou. E aí, vamos lá, vamos lá.